Música Superior Tribunal de Justiça concede liberdade a homem preso por furtar uma peça de carne. O homem havia sido condenado a 11 meses e 20 dias de prisão em regime fechado por tentar furtar uma peça de carne no valor de 118 reais. O fato ocorreu em um supermercado em São Paulo. O homem tentou sair com o produto sem pagar, mas foi flagrado pelo sistema de segurança. O supermercado recuperou a carne e ele foi preso. O homem foi absolvido pelo juiz de primeiro grau, que aplicou ao caso o princípio da insignificância. Mas a absolvição foi reformada pelo Tribunal de Justiça Estadual, onde se entendeu que a absolvição resultaria em incentivo à conduta delituosa, pelo fato de o homem já ter cometido outros furtos. O caso foi parar no STJ, onde o ministro relator, Reinaldo Soares da Fonseca, reconheceu a impossibilidade da punição diante do caso. De acordo com o ministro, foi confirmada a situação de hipossuficiência social, uma vez que o homem está desempregado e faz tratamento clínico, o que dificulta sua reinserção no mercado de trabalho. A quinta turma do STJ acompanhou o voto do relator e restabeleceu a sentença de primeiro grau, absolvendo o homem.